Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, e claro, vocês estão vendo que eu estou em outro lugar, eu estou gravando o meu iPhone hoje, ontem não deu para fazer vídeo, eu saí muito cedo de casa e fiquei o dia inteiro trabalhando, eu estou no Rio de Janeiro, na casa da minha mãe, para quem não conhece, eu estou na sala, eu não estou no quarto onde eu gravava, porque, bom, porque eu estou mais confortável que essa que é verdade. Mas, hoje falaremos das notícias do dia, tá? Eu quero agradecer aí uma coisa muito louca que aconteceu, é que eu cheguei a 400 mil seguidores no TikTok, eu com 34 anos, velho pra cacete, cheguei a 400 mil seguidores no TikTok, eu acho isso muita loucura, tá? Se você não segue, segue lá no TikTok, o David Jones, eu posto basicamente vídeos curtos do que eu faço em outras redes, e de vira e mexe eu faço vídeos exclusivos lá, mas a galera tem gostado bastante do TikTok, muito obrigado a você que acompanha lá, tá? Então, chega de falar TikTok, eu vou falar das notícias. Bom, galera, é o seguinte, a Band ganhou um processo de 13 milhões contra um site de cheaters, 13 milhões de dólares, tá? É o seguinte, eu estou lendo no iPad, ok? A gente está improvisado aqui que a gente está, não estou no meu setup tradicional, mas vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Segundo publicado pelo carnal Torrent Freak, o processo da desenvolvedora contra a empresa Elite Boss Tech, conhecida por criar trapaças para jogos, foi aberta em agosto de 2001 com alegações de extorsão, fraude, lavagem de dinheiro e outras violações. A Elite Boss Tech negou essas acusações de ferir os acordos que envolviam a permissão de copiar códigos Destiny 2, mas acabou pagando a multa exigida de 13 milhões de dólares por todos os danos. E está proibida desenvolver novos cheats para o jogo. Então, tá aí, mas é aquele negócio, galera, eu acho que as empresas, principalmente de jogos online, tem que ir muito forte em cima de hacks. Quando é jogo single player, o hack, na verdade, é um mod, né? Então, jogo single player, você joga ali, você bota o que você quiser, tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, jogo multiplayer, você estraga o jogo das outras pessoas. Não só isso, mas você prejudica a sua base inteira, né? Quantas pessoas foram jogar qualquer jogo online, sei lá, PUBG, Fortnite, pegaram hack? Nunca mais jogaram, porque ficaram putos, isso acontece. Então, é muito importante que haja esse combate, esse tipo de coisa e a Band ganhou dessa vez. E galera, que loucura, hein? Um criador postou um vídeo no YouTube mostrando o primeiro PlayStation 5 Slim do mundo. Ele criou um PlayStation 5 Slim. Você sabe que o PlayStation 5, ele é enorme, certo? Ele é gigantesco, ele é um trambolhão. Se você tem o PlayStation 5, você sabe disso. E até agora, a Sony não criou a versão Slim. É muito possível que venha uma versão oficial Slim, com o tempo, como foi em todas as gerações, desde lá do Play 1, né? Então, é muito possível que venha a versão Slim, a tecnologia vai evoluindo, e eles vão conseguindo reduzir o tamanho e mantendo a refrigeração, né? Que é um dos fatores mais importantes. Só que o amigo aqui, ó, o canal DIY Perks, foi lá e ele mesmo fez o seu próprio PlayStation 5. Enquanto eu tô falando, eu vou deixar trechos do vídeo pra vocês verem que ele fez um vídeo... Eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem ver o vídeo inteiro, meia hora de vídeo, ele mostrando toda a parte técnica de como ele fez pra reduzir o tamanho do PlayStation 5 e, mais importante, manter a refrigeração, que esse que é o problema. Você reduz o tamanho e aí esquenta pra cacete, não adianta, né? Então, ele fez o trabalho de reduzir o calor, né? Tá aqui. A máquina possui apenas 2 centímetros de altura. Pra atingir esse tamanho, o YouTube mostrou uma unidade de watercooling conectada a uma fonte externa, fora da nossa vista, obviamente, e com grande controle de temperatura. O pequeno aparelho é feito de radiadores Slim, AlphaCool 7x40 e 7 minúsculas ventoinhas Noctual NF-A420 pra dissipação do calor, tá? O combo, que não foi completamente especificado pelo criador, é capaz de reduzir a temperatura operacional de 95 graus para 52 graus Celsius, tá? Uma queda de 45% no calor. Assim, é claro que, obviamente, pra ficar daquele tamanhozinho, ele fez esse negócio por fora. Pra ser um Slim, né, oficial, teria que estar dentro, né? E isso aí vai mostrar o quanto que a Sony vai conseguir reduzir o tamanho sem prejudicar o hardware. Eu acho que eles vão fazer em algum momento. Não acho que será tão pequeno que nem esse, mas muito legal a gente ver. Esse foi o primeiro PlayStation 5 Slim feito, né? Então, é muito interessante a gente ver esses modelos. Ele testa, depois funciona e tal. Bem legal. E olha só, hein? E o Skull & Bones? E o Ubisoft? Pois é. Parece que o Skull & Bones pode estar mais próximo, sim. O Skull & Bones, aquele jogo de pirata que foi anunciado há anos atrás e que teve um desenvolvimento muito complicado, recebeu classificação etária no Brasil. Olha aqui, ó. Pouco depois de aparecer no banco de dados do órgão de classificação etária na Coreia do Sul, o jogo de pirata do Ubisoft acaba de passar pelo crivo das autoridades brasileiras. Ó, esse passo obrigatório do processo de publicação de um jogo geralmente antecede a conclusão da produção e o lançamento iminente do título. O fato de múltiplos países já estarem classificando o Skull & Bones também reforma a proximidade de uma estreia global. E tá aqui, ó. Vale notar que enquanto as autoridades sul-coreanas classificaram o jogo apenas para o PC, o Brasil já registrou versões para PlayStation 5 e Xbox Series X e S e até mesmo para Google Stadia. Pois é. Então, é... Isso é um pouco estranho? Por que o Ubisoft é uma empresa que faz muita propaganda dos seus jogos? Até demais, né? Muita propaganda enganosa, muita propaganda exagerada, mas faz, bastante. Então, é muito... Assim, seria estranho se de repente o Ubisoft chegasse, ó, Skull & Bones lança semana que vem. É muito improvável que isso aconteça, porque eles... O jogo tá se desenvolvendo há muitos anos e tal, eles devem fazer um preparo pra esse lançamento. É possível que venha para o fim do ano? Eu acho que sim, porque é a época que mais vende e a Ubisoft está sem títulos grandes pra mostrar nesse período. A Ubisoft tá muito quieta, na verdade, sem falar de grandes lançamentos. As últimas coisas que a Ubisoft tem falado é cancelamento de jogos, então a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas lembrando que não é só o Skull & Bones que tá na lista aí de jogos que foram simplesmente esquecidos do Ubisoft. Temos Skull & Bones, temos Guild of the Level 2, temos o remake do Prince of Persia. Assim, a Ubisoft tá numa... Pois é. Mas, né, é pelo menos algum indício de que o Skull & Bones tá vivo. E galera, pra finalizar, a gente tem informação aí. Lembra que eu falei pra vocês que tinham saído umas informações que a Nintendo faria um Direct no final desse mês? E, assim, em teoria, seria o Direct da E3? O Direct com os grandes anúncios que a Ubisoft teria pros próximos tempos? Pois é, parece que não. A Ubisoft realmente anunciou um Direct, mas ele vai ser dedicado ao Xenoblade Chronicles 3. Amanhã, dia 22, a Nintendo irá fazer esse Direct falando sobre o Xenoblade Chronicles 3, né? Um jogo, uma franquia aclamada da Nintendo. Lembrando que os rumores apontavam para um Direct no dia 29, então quem sabe amanhã eles fazem esse dedicado para o Xenoblade Chronicles e anunciem que dia 29 vai ter, né, mais. Não sei, mas a princípio só terá esse Direct que está aqui, ó. De acordo com a Nintendo no Twitter, a transmissão acontece no canal oficial da empresa no YouTube a partir das 11 horas da manhã e deve durar cerca de 20 minutos. Serão informações apenas sobre esse jogo. Bom, galera, pra finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, clica no gostei e comenta. Até a próxima, começa o jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho